Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Que alegria chegar até você que acompanha a TV Canção Nova para rezarmos juntos o texto da misericórdia. Nós estamos vivendo essa hora muito especial, às 15 horas, a hora da paixão, a qual nós paramos para meditar o grande e infinito amor do Senhor por nós. Meditar a sua paixão e voltar o nosso coração para Cristo Jesus com toda confiança. Que bom que você nos acompanha e estamos juntos com muita alegria. Aqui comigo está o Padre Elson. Sua bênção, Padre Elson. Deixa eu abençoe, Dani. A paz de Cristo. A paz esteja com o Senhor também. Tivemos uma linda festa esse final de semana, né? Isso mesmo, a festa do Pai das Misericórdias. Nós saudamos também aqueles que estão aqui. Quero saber também, quem esteve aqui na festa do Pai das Misericórdias? Para vocês, uma boa tarde, boa tarde para cada um que está aqui no santuário. Sejam muito bem-vindos aqui. Foi uma festa linda, né, Padre Elson? Brindíssima, graças a Deus. E o convite nós fazemos para vocês o próximo ano na festa da Santíssima Trindade. Também é a festa do Santuário do Pai das Misericórdias. E nós fazemos esse convite para que você venha realmente participar desses dias festivos que o Santuário do Pai das Misericórdias promove. De maneira muito especial, se você ainda não conhece o Santuário, nós convidamos você a fazer uma peregrinação. Todos os dias oferecemos diversas atividades, mas também na segunda-feira, né, Dani? Dia tão especial, né? Além da festa do Santuário, que será o ano que vem, mas você pode vir no meio de semana, toda segunda-feira, missa pelas famílias, terminando o terço. Em seguida, já temos a missa em família, normalmente presidida pelo Padre Bruno. O convite para que você também possa participar e vir rezar pela sua família. Nós já saudamos as caravanas que já chegaram. Caravana de Rio das Pedras e Governador. Rio de Janeiro, cadê vocês? A Júlia Camelo, aqui, bem-vindos. Tem caravana também de Campo Grande. Cadê o pessoal de Campo Grande? Bem-vindos. Temos mais cidades visitando aqui a Canção Nova. Nós queremos agradecer por cada um que já chegou aqui para participar deste momento de tantas graças, nessa hora muito especial. Hoje nós queremos apresentar os muitos, um de muitos testemunhos que chegaram aqui para nós. Eu quero já começar falando do testemunho, né, Padre Elson? Temos muitos pedidos, nós vamos apresentar também. Mas antes, quero apresentar para você o testemunho que o Padre Elson entregou para mim aqui agora há pouco, de um milagre que aconteceu na vida da Silvia Isabel Camargo de Souza. Ela é do bairro de Santa Maria, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela conta para nós que em 2009, às nove horas da manhã, ela estava atravessando a via expressa, rezando o texto da misericórdia. E então ela foi atacada por um assaltante, tentando tomar a sua bolsa com toda a violência e arrastando-a pela via expressa. E ela disse que foi de um jeito que se passasse um carro, ela ficaria sem as pernas. Quando ela gritou, Jesus, tem misericórdia de mim. No meio dos carros, parou uma caminhonete branca e veio um homem, no meio dos carros, vestido todo de branco, a levantou e perguntou, a senhora está bem? Aonde você mora? E ela perguntou como ele se chamava. E ele disse, cristiano. Para ela, foi a presença de Cristo Jesus que a salvou nessa hora. Graças a Deus, o Senhor visita cada um de nós. Ela testemunha aqui para nós a graça que ela recebeu. Você pode também testemunhar para nós a graça que você recebeu, enviando para nós. Você que está aí nos acompanhando, entre em contato conosco. Você pode enviar o seu e-mail para tercodamisericórdia.com e também você pode entrar em contato conosco através do Facebook. Terço da Misericórdia CN e lá na página do Instagram TV Canção Nova. Lá na TV Canção Nova, no Instagram da TV, nós nos encontramos também todas as tardes. Estamos lá sempre juntos. Vamos aos pedidos, Padre Elson? Vamos começar pelos aniversariantes. Graças a Deus, precisamos celebrar o dom da vida. A Ângela Aparecida está fazendo aniversário hoje. Se estiver aqui, levante a mão, por favor. Também o Marcelo de Campos do Jordão. Parabéns. Deus abençoe. A Neusa de São Paulo. Parabéns. O Danilo Roberto está assistindo em casa. Possa receber as graças do Pai das Misericórdias aí na sua casa. Também queremos rezar hoje em ação de graças pelos 30 anos de vida matrimonial do Maurício e da Celeste, membros da comunidade Canção Nova. Queremos rezar também pelo aniversário da Sônia Benigna e Janete Benigna. Também em ação de graças pelo dom da vida, da Joana Dark, hoje completando 60 anos de vida. Parabéns, Joana. Deus abençoe você. Também queremos rezar por outros aniversariantes aqui. Em ação de graças pelos 69 anos de vida e completo hoje, é a Hilda Costa. Ela está aqui. Deus abençoe. Hilda está aqui. Parabéns. Vamos aplaudir os nossos aniversariantes? Isso. Também, Dani. Tem mais aniversariantes aqui, Padre. Anitta Oscar Vidal, de Sacramento, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Cadê? Está aqui presente também. Também por Vaitado Carmo, fazendo aniversário. Está aqui. Deus abençoe. Queremos apresentar também o Jonas de Oliveira Lima. Está passando as férias aqui na Canção Nova. Pela primeira vez, também, celebrando o seu aniversário no dia 21. Nós já apresentamos aqui. Cadê o Jonas? Ali. Bem-vindo. Deus abençoe. Queremos apresentar aqui os demais pedidos também. E mais pedidos, Padre? Eu peço para que você possa segurar para mim aqui. É o envelope da senhora Maria Nunes Loureira. Ela esteve aqui esse final de semana na festa do Pai das Misericórdias. Deus deixou a sua doação para o projeto da Minha Almas. Então, rezando por ela, ela tem 86 anos e veio aqui na festa, graças a Deus. E pediu oração por ela, pela família, pela filha Maria Antônia, o neto Tiago, toda a família Loureiro. E também pediu para que nós pudéssemos colocar todos estes nomes aqui na Gota da Misericórdia. Hoje estamos colocando e agradecendo a senhora e todos os sócios evangelizadores que contribuem mensalmente no projeto da Minha Almas. Alcançamos 47%, então precisamos da sua ajuda para chegarmos ao 100% neste mês de junho. Você acompanhou semana passada todo o nosso esforço, toda a nossa luta para podermos pagar as parcelas do satélite. Pagamos as parcelas do satélite, melhor dizendo, mas tem tantas outras coisas que precisam ser quitadas neste mês de junho. Como você também que é família, nós temos também as nossas dívidas, mas tudo isso em prol da evangelização. Então, contribua, ajude a Canção Nova. É isso mesmo. Nós queremos também apresentar aqui por Denilson, pela sua vida, por Dolores pedindo pela sua saúde, a pedido da Dona Sebastiana. Quero apresentar também pela saúde visual de Zizi, ela tem retinose, não foi encontrada a cura, mas para Deus nada é impossível. A Lira pedindo. Queremos apresentar também pela saúde de Alícia Beatriz Pimentel Nascimento, pela saúde de Michele Nascimento e Família, pela restauração do casamento de Carlos e Rosângela, pela família de Sorocaba, que vem agradecer as graças alcançadas. Também queremos apresentar a comunidade de Jesus Menino, de Petrópolis, que hoje ganhou para o céu uma filha, a Pâmela, nós apresentamos aqui. E eu também trouxe um monte de pedidos, padre. Primeiro eu quero começar agradecendo, sexta-feira nós já rezamos juntos, mas quero agradecer também a Patrícia Mendes, muito por esses dias que eu tive no meu período de descanso, a parte esteve aqui rezando, parte de Deus lhe pague. Como é bom saber que nós temos os companheiros que estão sempre ali junto conosco. Quero agradecer também a Adriana, rezando o terço sempre com a gente. Nesse período, padre, rezei o terço em muitos lugares. Então eu quero mandar um abraço grande para a Meire, agradecendo a Meire também pelo convite. Todas as terças-feiras, eles rezam o terço juntos, são um grupo de homens e mulheres rezando o terço, especialmente na capelinha de um colégio lá em Barbacena. Então eu quero agradecer a você e rezar por cada uma que esteve junto. Eu quero também rezar pela Margarida Lazan, ela é cunhada da Zilma, pela Noêmia da Silva, ela é da cidade de Oroboa. Encontrei a sua filha Terezinha aqui e ela disse que é sua mãe Noêmia de 93 anos. Acompanho o terço todos os dias. Quero também colocar aqui o José Monteiro, ele é conhecido como Zé Jaime, Zé do Jaime. A esposa Isa, eles moram em Cachoeira, pertencem ao município de Riespera, Minas Gerais. Quem pede é seu irmão Márcio e a Hilda. Márcio e Hilda, quero rezar por vocês também e dizer que eu perdi o telefone, por isso que eu não mandei a foto. Quero também colocar todas as pessoas que estiveram conosco lá em Vitorinos, todo o povo dos Miranda, Mirandada toda reunida. Nós estivemos reunidos neste mês, a família reunida. Quero colocar todo mundo que esteve lá presente, um abraço também lá em Belo Horizonte para o João Bosco. Coloca a vida da Luziane e também a Lívia, que rezaram comigo em vários lugares, o terço da misericórdia, por onde eu fui. Quero agradecer cada um. Padre, abraço para o Senhor, tem demais. Obrigado. Aonde eu passei, tinha abraço para o Padre Welleson, todos dizendo que é muito bom. E o bonito, muitos homens rezando o terço da misericórdia com a gente. É uma alegria para o nosso coração saber que muitos pais de família, nesta hora, também estão rezando o terço da misericórdia. Outros que não conseguem acompanhar as três horas da tarde, acompanham as três horas da madrugada na reprise também. E hoje com a tecnologia, muitas pessoas acompanhando também pela internet. É muito bom saber que estamos sempre juntos, né Padre? Exatamente, quero mandar um abraço para o meu pai. Meu pai disse, eu também estou rezando. Quando eu estou em casa, eu não esqueço, às 15 horas, rezo o terço da misericórdia com vocês. Os meus tios, a minha avó que tem rezado, a minha mãe, a companheira de trabalho dela lá. Quero rezar também hoje, pedindo conforto a Deus, para a Adélia, que trabalha conosco no camarim, ela perdeu a sua mãe. Então, nesta hora, estão sepultando, pedindo toda a graça de Deus para essa família. Quero rezar também pela família lá de João Pessoa, principalmente pela alma da Kelly Cristine. Ela faleceu hoje, deixou quatro crianças. Então, quero pedir a graça de Deus para essa família. Também nos recordando da Marina Patruz, uma grande amiga da comunidade Canção Nova, lá de Belo Horizonte. Faleceu nesse final de semana, deixou também três crianças. Então, quero colocar tanta família que vive o luto. Quero colocar também a alma de um jovem, o Diego. Ele era aluno da Faculdade Canção Nova, faleceu de acidente na madrugada de sábado. Estão apresentando a alma dele, todo o conforto para a família, a irmã, estuda conosco. E se você está vivendo uma situação de luto, nós estamos unidos a você. Também alguma situação de pessoas que estão nos hospitais, que você está rezando. Continue perseverando, porque nós estamos juntos na oração, confiando que tudo pode ser mudado pela oração. Até mesmo hoje o meu convite, Dani, é para que nós pudéssemos encerrar, dizendo, ó sangue e água, como é que chama? Ó divina misericórdia, agora recordei. Ó divina misericórdia, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Nós vamos dizer isso no final, porque realmente muitas pessoas clamando pelo milagre. Me ajuda a lembrar, porque eu me embaralhei agora para dizer. Divina misericórdia, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. O parágrafo hoje, 1322. Santa Faustina faz um belíssimo poema, depois se vocês quiserem rezar. É todo esse parágrafo, mas hoje eu separei esse pequeno aqui para nós. Tudo em torno é terror e o medo, mas a paz da minha alma é mais profunda que o mar. Porque aquele que está convosco, Senhor, não perece. Disso me certifica vosso amor divino. Porque aquele que está convosco, Senhor, não perece. Disso me certifica vosso amor divino. Talvez ao nosso redor, como Santa Faustina está testemunhando, seja terror, seja medo, sejam muitas tribulações que nós estejamos enfrentando nesses dias. Mas nós não somos de perder a confiança, não somos de nos desesperar, porque o Senhor está conosco. Nós precisamos manter a nossa alma em paz. Mesmo que exteriormente tudo contribua para que percamos a paz, nós temos que ter essa certeza, o Senhor está conosco. E se o Senhor está conosco, aparentemente nós podemos perecer. Até mesmo uma situação de enfermidade, uma situação de luto, nós sofremos. E nós, muitas vezes, nem nós que estamos aqui, seremos poupados da dor, do sofrimento. Mas nós não somos de perder a confiança. Porque nós sabemos que para tudo o Senhor tem uma resposta a nos dar. Até mesmo diante da morte. Ele veio, venceu a morte e trouxe-nos a ressurreição. E Santa Faustina diz aqui, Disso me certifica vosso amor divino. Nós precisamos acreditar nesse amor de Deus. Se nós realmente estamos buscando o Senhor. Se nós estamos perseverando na oração, o Senhor não nos deixará sem respostas. O Senhor não nos deixará perecer. Até mesmo se você hoje enfrenta alguma situação financeira difícil. Continue confiando, colocando na misericórdia do Senhor. Você que está desempregado, passando por diversas tribulações. O Senhor não deixará você perecer. Claro, nós passaremos pelos sofrimentos, pelas lutas. Mas com o Senhor. Não abandone o Senhor. Se com Ele está difícil, imagine sem o Senhor. Então, vamos perseverar. Porque o amor de Cristo está com a gente. É isso aí. Então, com confiança, vamos rezar o Terço da Misericórdia. Vamos ficar em pé? Vamos apresentar aqui a cada uma das intenções de vocês. Que estão aqui presentes no santuário. Que trouxe o seu pedido de oração. Quantas pessoas vieram aqui justamente para interceder por alguém. Ou por aquela pessoa que está necessitando. Nós apresentamos cada um. Quero rezar também pela Adriana e a sua filha Maria Vitória. Ela é amiga da Érica. A Érica é mãe do Abraão. Nós lemos o testemunho outro dia aqui. Lá de Manhoaçu, Minas Gerais. Quero rezar também pedindo ao Senhor pela conversão dos pecadores. Queremos apresentar todas as famílias. Justamente as nossas famílias aqui presentes. Mas também todos que nos acompanham. Queremos apresentar também a Juliana, nossa irmã de comunidade. O Clóvis, apresentando a saúde da Ju. A saúde dos dois bebezinhos dela. Do menininho e da menininha. Pedindo ao Senhor que os visite nessa hora com a sua infinita misericórdia. Vamos juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. E está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade. De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade. De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade. De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade. De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Paulo II e de Santa Faustina, sobre você, sobre todas as intenções apresentadas, sobre a água, sobre todas as famílias. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Você está em casa, tem alguém do seu lado? Pega essa pessoa, dá um abraço nela. Você que está aqui no santuário, dá um abraço em quem está do lado. E nós vamos rezar a oração que o Senhor nos ensinou. Isso agora certinho. Vamos lá? Ó divina misericórdia. Ó divina misericórdia. Fonte de milagres e prodígios. Fonte de milagres e prodígios. Eu confio em vós. Eu confio em vós. Vamos dizer mais uma vez, bem forte. Ó divina misericórdia. Ó divina misericórdia. Fonte de milagres e prodígios. Fonte de milagres e prodígios. Eu confio em vós. Eu confio em vós. Viva Jesus! Viva! Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Viva!